Uma pequena chama acesa em meio às densas trevas dos séculos. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Humilde, desprezada, sofrida, ultrajada, desacreditada, difamada, caluniada, perseguida, martirizada. Amém. 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 Jesus Cristo veio à terra em sua missão de trazer a verdade e a salvação a todos os homens, a Judéia se encontrava sob o domínio do Império Romano. O Senhor Jesus Cristo pregou, fez discípulos e os advertiu diversas vezes acerca dos sofrimentos e vitupérios que haveriam de passar àqueles que o seguissem e não negassem o testemunho da verdadeira fé, porque segui-lo requer andar na contramão do mundo, se opor à mentira e ao pecado, requer abnegação, resignação e fiel compromisso. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer o serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O Senhor Jesus foi o primeiro a sofrer pelo testemunho da verdade, sendo Ele mesmo a própria verdade e o próprio Deus. Ele foi perseguido desde seu nascimento até sua morte. Foi desprezado, rejeitado e humilhado por aqueles que eram seus, os judeus. Mesmo assim, Ele não poupou a si mesmo do preço que haveria de pagar pela salvação dos homens. Ele nos deixou o exemplo, o espelho. Aqueles que o seguissem, deveriam trilhar o mesmo caminho de humilhação, rejeição e sofrimento que o Mestre sofreu. A aversão que surgiu contra o Redentor do Mundo manifesta-se contra todos os que creem em seu nome. Ele morreu como malfeitor pelos malfeitores, pregado em uma cruz. Foi vítima do ódio e da inveja dos líderes judeus, que induziram o seu povo a rejeitá-lo e o entregaram aos romanos, a fim de ser crucificado. De sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Após sua morte e ressurreição comprovada pelos discípulos, Jesus Cristo subiu aos céus, deixando para poucos fiéis que tinha, a promessa de nunca abandoná-los. Ele derramaria o Espírito Santo, para encorajar os seus discípulos, a pregar o arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, a ensinar, a batizar em seu nome, e a fazer novos discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi somente após o derramar do Espírito Santo que os discípulos se revestiram de poder e se fortaleceram na fé. Após serem revestidos de poder pelo Espírito Santo, os apóstolos que antes eram tímidos, se tornaram ousados. Como Pedro, que havia negado Jesus três vezes, agora falava com confiança, não temendo pela sua própria vida, pregando publicamente e dizendo, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aqueles que se convertiam se uniam com um único propósito, serem o corpo de Cristo, isto é, a sua igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos. Segundo cada um, tinha necessidade. E perseverando unânimos todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir. Ele foi um dos sete diáconos em Jerusalém. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade com a qual pregou o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo? De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram? Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram a Estevão que, em invocação, dizia Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. O próximo mártir que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava a vida como pescador, mas, quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu pai, seu barco, e seguiu a Jesus. Pior que o Zebedeu segue o nome de Jesus. Você está preso. Venham, venham, prendam a mim, deixem os outros, deixem os outros. Por ordem de Herodes a Gripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Felipe era natural da cidade de Bethsaida, na Galileia, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, dizendo que havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito, ou seja, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias. Historiadores afirmam que Felipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado Menor, filho de Alfeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado o filho da consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens, vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o Evangelho. Jesus nos ensinou que, se quisermos seguir os seus passos, devemos vender tudo e confiar nele. Agora vocês estão precisando. Vendemos tudo, a nossa casa e os nossos campos. Nós queremos seguir Jesus. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos foi ele quem, na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos quatro Evangelhos. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André o levou até Cristo. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens e eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, se converteram a fé quase três mil almas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo João. Foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus. Mas ousadamente respondeu, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu, e sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a igreja de Cristo. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. E em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido. De nobre, tornou-se pobre, ao ponto de passar fome, nudez, perigos e não ter pousada certa. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele enfrentou e venceu pelo poder do Evangelho os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e os falsos profetas. Ele não temia homem algum, grande nem pequeno, nobre nem ignóbio, judeu nem grego, mas ensinava a palavra de Deus com toda sinceridade, sem respeitar a aparência dos homens para ser um servo de Cristo. O que ele sofreu em três grandes viagens por terra e mar ao longo de 30 anos pregando o Evangelho, quando viajou para a Judéia, Síria, Ásia, Macedônia, Grécia, Itália, Espanha, enfim, por praticamente todo mundo conhecido daquele tempo. Os seus feitos estão registrados não somente nas Sagradas Escrituras, mas também na História, principalmente na Grécia. Sua jornada entrou na etapa final em Jerusalém, em torno de 60 d.C. Vítima de inveja, ele foi preso e acusado de violar a lei judaica. Podia ser executado, mas ele exerceu seu direito de cidadão romano de ser julgado em Roma. Paulo, na sua prisão em Roma, escreveu a Timóteo a quem carinhosamente chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que sua hora havia chegado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo os registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do Imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas testificando da verdade e do amor de Cristo até os dias de hoje. André, irmão de Pedro, pescador e discípulo de João Batista, pregou o Evangelho a muitas nações da Ásia, mas ao chegar a Acaia foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Daí então a origem do termo de cruz de Santo André. Bartolomeu tem sido identificado muitas vezes na Bíblia como Natanael. Era natural de Caná da Galileia. Recebeu de Jesus uma palavra edificante Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, também chamado Dídimo, era nativo da Galileia. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu a Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura na cidade indiana de Madras no ano 53 da Era Cristã. Foi lançado em uma fornalha. Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi. Mateus foi cobrador de impostos, um publicano nos domínios de Herodes Antipas em Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos judeus, os quais consideravam esta profissão desonesta pelo fato de se sentirem obrigados a terem que pagar impostos aos romanos. Mateus ganhava vida nesta profissão, mas Cristo o encontrou, ordenando-o que o seguisse. Mateus então abandonou seu emprego público, deixando tudo para seguir ao Senhor. Escreveu seu evangelho na língua hebraica, que foi depois traduzido para o grego por Tiago, o menor. Mateus percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote era um homem que pertencia a um grupo de pessoas insurgentes, revolucionários contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Matias foi escolhido pelos apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns escritores afirmam que os judeus o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado numa cruz e apedrejado e, por último, decapitado. O médico e evangelista Lucas foi autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Viajou com Paulo por vários países. Relata a história que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatas sacerdotes da Grécia. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago e também pescador. Quando Cristo o chamou, ele não hesitou em imediatamente deixar suas redes, o barco e seu pai junto com seu irmão. foi com Pedro e Tiago um dos discípulos mais íntimos do Senhor. Escreveu um evangelho singular visando relatar a natureza divina e humana de nosso Senhor Jesus Cristo, pois já na época muitos estavam como hoje buscando o Cristo milagreiro. Por isso, ele enfatiza a natureza de Deus que se fez homem, pão da vida, verbo divino, bom pastor, amigo fiel, doador do Espírito Santo da verdade. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Mas, sendo da vontade de Deus que seus filhos cheguem à glória através de muita tribulação e grandes dificuldades, João também não escapou. Foi enviado de Éfeso a Roma, sendo lançado num caldeirão de óleo fervente. Escapou de forma milagrosa e sem dano algum. O imperador Domiciano o enviou depois à ilha de Pátimos, local destinado aos piores infratores da sociedade na época, onde recebeu então as visões do Senhor escritas no livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. E apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia e se espalhava por todo o império romano, arraigada na doutrina dos apóstolos e regada com o sangue dos santos. Tertuliano, um dos escritores da antiguidade, chegou ao ponto de dizer o sangue dos mártires é como a semente da igreja. No primeiro século, o império romano havia atingido o auge do progresso e abrangia quase a totalidade do mundo conhecido e habitado, Europa, Ásia e África. Mas também se afundara no abismo da decadência moral. Os romanos eram pagãos e cultuavam diversos deuses, exigindo que todos os povos do império prestassem cultos de adoração aos deuses, entre os quais incluía o próprio imperador. Os que resistiam eram considerados inimigos do Estado. A adoração aos ídolos estava entrelaçada com todos os aspectos da vida romana e era uma grande fonte de lucro com a venda de imagens de escultura. As imagens eram encontradas em todos os lares e em cerimônias cívicas para serem adoradas. Os cristãos não participavam dessas formas de adoração porque sabiam que tais deuses e ídolos eram falsos e demoníacos. Cultuá-los seria o mesmo que negar a Cristo e a sua palavra. Por essa razão, o povo considerava o cristão como um antissocial e ateu que não tinha Deus. Uma imensa corrupção dos bons costumes se alastrava por todo o império através de vícios, do luxo e dos prazeres pecaminosos. Os escritos da época nos descrevem as diversões que tanto atraíam as multidões. Orgias, esportes, lutas de gladiadores, teatro e música. Para compreender o estado de degradação e imoralidade que estava a sociedade romana, basta lembrar da epístola de Paulo aos romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Não há ruína tão interessante como o anfiteatro romano, situado em meio às sete colinas da antiga capital do mundo. Essas ruínas nos levam a lembrar os horrores e perseguição aos verdadeiros seguidores de Cristo. Nesse local, os verdadeiros cristãos combatiam pela fé, tombando e sendo dilacerados pelas feras. Na esperança da ressurreição, não amaram suas vidas até a morte. Nenhum entretenimento era popular se não fosse acompanhado do derramamento de sangue e perda de vidas humanas. O que mais agradava aquele povo era ver o sangue humano? A Rumandiga era uma cidade violenta com costumes violentos e distrações violentas. Eles viviam em um mundo de violência. Os pagãos converteram em passatempo o derramamento de sangue. Os espetáculos aconteciam na seguinte ordem. Primeiro, entrava na arena os gladiadores, que armados lutavam até a morte. E após vários eventos dessa natureza, surgia então o esperado espetáculo do dia. Todos aguardavam para ver qual a nova forma que o imperador iria ordenar para que os cristãos fossem mortos, servindo de espetáculos às multidões que estavam sedentas de sangue, pão e circo. Lançado aos leões, martirizados em público, violentados, estraçalhados, partidos ao meio, crucificados, servindo-os de tocha humana. Enfim, sempre havia um modo novo de matar aqueles que criam no Deus crucificado. Os cristãos primitivos eram, na verdade, um povo peculiar. não diferiam dos demais homens pela língua ou pelos costumes. Não habitavam cidades próprias. Não se distinguiu por linguagens estranhas. Não levavam vida extraordinária. Qualquer terra estranha era pátria para eles. E qualquer pátria, uma terra estranha. Tinham uma mesa em comum, mas não um leito. Vivendo na carne, não militavam segundo a carne. Na terra, viviam participando da cidadania do céu. Obedeciam as leis, mas as ultrapassavam em suas vidas. Amavam a todos, sendo por todos perseguidos. E quando entregues a morte, recebiam a vida. Na pobreza, enriqueceram a muitos. Eram desprezados, mas no meio das desonras, sentiam-se glorificados. Difamados, mas justos. ultrajados, mas benditos. E quando eram juriados, a abençoavam. Sua conduta irrepreensível e fé invariável reprovava e perturbava a paz dos pecadores. Apesar de serem poucos, e sem riqueza, posição ou títulos, constituíam um terror para os malfeitores. E onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos, isso era notório a todos. Os cristãos reuniam-se à noite em secreto todas as semanas para celebrarem uma refeição a qual frequentemente chamavam de Agape, festa do amor. Essa refeição era celebrada em privativo e somente eram admitidos os que haviam sido batizados e provados em seus frutos. Não podiam correr o risco de levar às reuniões íntimas um neófito. Além disso, os cristãos se chamavam irmãos entre si e não faltava casos em que homens e mulheres casados chamavam seus maridos e esposas de irmãos e irmãs. Baseados nestes fatos, foram-se tecendo rumores cada vez mais exagerados e muitos chegaram a crer que os cristãos se reuniam para celebrarem uma orgia em que se davam então uniões incestuosas. Também baseado na comunhão surgiu outro rumor. Já que os cristãos falavam tanto em comer a carne de Cristo e beberem o seu sangue, alguns dos pagãos chegaram ao ponto de crer que os cristãos praticavam canibalismo em suas reuniões secretas. na época de Nero surgiu a primeira perseguição aos cristãos em Roma no ano 67. Este imperador reinou pelo espaço de cinco anos de uma maneira tolerável, mas logo depois se deixou levar pelos seus próprios desejos de poder e grandeza e deu liberdade ao maior desenfreio e às mais terríveis barbaridades. Matou a sua própria mãe, esposas, tutores e senadores. Entre outros caprichos diabólicos, ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada, ordem que foi cumprida pelos seus oficiais, guardas e servos. Este terrível incêndio durou seis dias e sete noites. Dez dos 14 bairros da cidade foram devorados pelo fogo. milhares de pessoas pereceram nas chamas, se sufocaram com a fumaça ou foram sepultados sob as ruínas. Quando Nero descobriu que sua conduta era intensamente censurada e que era objeto de um profundo ódio, decidiu então culpar os cristãos, aproveitando a oportunidade para excusar-se e ao mesmo tempo em que enchia seu olhar com as novas crueldades. Eu assim proclamo, que a culpa do incêndio de nossa amada cidade é da seita ilegal que se diz chamar cristã. Exterminarei esses criminosos de uma forma equivalente à enormidade do seu crime. A sua punição será um aviso. O espetáculo do horror. O horror. O horror. O O horror. horror. O 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 horror. horror. O horror. O horror. O O horror. O Vamos lá. 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 Vamos lá.